Música Timor-Leste continua a soro, crise e foge, tamo cona insira a lei e a política NBDAC e o setor agricultura. Presidente da República, José Ramuzorta, quarta-nei, filha rica Smei Timor-Leste, que foi nalou visita para a nação vizinho à Indonésia. E o aeroporto internacional, presidente Nicolau Lobato Comoro, se festado até tem, Timor-Leste se continua a soro, crise e foge, tamo cona insira a nebecaer ucum, cada tinan lima, lei e a política NBDAC, onde rala o investimento no setor agricultura. No dia se festado, o seu governo da SIA to buca solução, onde resolve folha em foge, não garante estoque foge a do cidadão labelescente Amlá. O problema é 17 dólares, 16 dólares para a fossa cautela. Nem os timores deito e o mundo toma. O governo tem que rediria, atuá-lo saída. Atu, de repente, em meio, atuco da fossa ou enqueda, tem na rua Lulunyalaran, lá a política e a agricultura. O dia vai ver que tem na rua Lulunyalaran, bote e larrona. E agora nós, lá a possibilidade, atuá-lo com a truma e a raílar. Mas vê, isso aí é fundo petrolífero. Isso aí, 18 bilhões de dólares. O governo tem que for ordem, autoriza, ministro responsável, buca a fossa, a Hans Arcelio, que é mundo, né? Lá em trece, é folha, ralo, stock, bote, para povo la velha Amlá. Para atu, folha, em fossa, né? Tava processo, né? Ralo, tia na da lida, e a 2009. 2009, crise, bote, fosne, momento da barra, antes de crise, fos, 300 dólares, cada tonelada, metric tonelada. Sai, tô, 900 dólares, e momento da barra. E momento da barra, o aquilo, a roteta de barra, investimento em agricultura, investimento em agricultura. Momento da barra, o governo do Bocan, a Salsa Foz, e a Vietnã, e a Tailândia. Ter pesquisa, o que a associação está no consumidor, basta-se a necessidade básica que há muito que a item roa-nulú-resin todo o que foi ensai, mas o que a item é que ocupa o número da roda que foi encarar no mercado o que foi abrir até agora. Observação, o Jemen e a Loza no supermercado Sira e a capital dele, o quilograma roa-nulú-resin lima, e o dólar roa-nulú-resin rád, e o dólar roa-nulú-resin e o quilograma roa-nulú-resin dolar roa-nulú-resin rád, e o dólar selina Lopes Agustinio da Costa Jemen